Hoje, retornaremos no tempo e falaremos sobre a origem do rock. Existem muitas discussões e polêmicas sobre quem fundou esse gênero muito famoso no mundo da música. Antes de sabermos mais sobre esta curiosidade, conto com a sua ajuda e peço a você que se inscreva em nosso canal, curta e ative as notificações para fortalecer o nosso trabalho. E aí 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 Música 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 O histórico Música 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 Música